Então nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês a gameplay do Ayori Divino, como é que ele ficou, se ele vai dar tantos ataques, tantas assistências, como é que eu vou funcionar, como eu apresentei no vídeo aí, falando do anúncio dele. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NenxSanx e Awakening, porque nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Ayori Divino. Eu peguei aqui um vídeo do Kax, o Kax, não esqueça do like, hein, do canal do Kax aqui também, né, vocês estão ligados, pra gente dar um react aqui, beleza? Então ele vai apresentar aqui o Ayori Divino, aqui o bônus de pavilhão dele, já no servidor de teste, tá? Então deve chegar talvez na próxima quarta-feira, o Gagman Gameplay, o que que eu posso testar com ele também, vocês vão comentando aí embaixo, então ele vai dar, ali ó, evidente os bônus, as formas, objetivos, é que ele fala em espanhol, né? Ali ó, 0.8 de crítico, a gente tinha saído na nota lá, que eu divulguei pra você 0.5, então a gente já vê aqui que tem uma alteração, né, e outro 50% de taxa de crítico, efeito de crítico, não sei, eu sempre confundo aí, taxa e efeito, né, que um é percentual, o outro é normalzinho aí também. Aqui ele vai mostrar os bônus, tá certo? Do que que o Ayori vai ganhar, então vai ganhar mais 200 aqui, com seu elmo, se não me engano aí de PV. Eu tenho até aqui, ó, uma imagem, vou pegar aqui uma imagem pra vocês, vou ver se essa imagem aqui, ó, aqui dá 200 de HP, 400 de HP, 120 de HP, 3% de resistência, não fala qual que é, né, 120 de HP e 120 de taxa de crítico, pelo que parece aqui. Então vamos voltar aqui só pra confirmar aí também, tá galera? Não sabemos ainda qual que é a peça mais cara dele, obviamente, só dá pra saber quando sair aqueles baús de seleção, que normalmente é o primeiro que é, né, mas qual que você chuta? Eu acho que deve ser a asa, normalmente a asa, né, sei lá, aí 120 de taxa de crítico, que deve ser aqui. Então fechou aí, esses são todos os bônus, ativou, ah, é aqui, ó, o mesmo print, né, que eu peguei lá, já tem aí na tela, enfim. Então aqui ele vai mostrar ele nos duelos, não fala? Na aprovação, que dá pra gente sacar mais ou menos como é que ele vai funcionar. Então, a minha expectativa é que o Ayori Divino, eu não sei, a gente vai ter que testar. Como eu disse no anúncio dele, ele parece que vai ser um personagem que ainda vai precisar de uma defesa, aqui ele já tá balanceado, tá galera? Aqui ele fala sobre as alterações aí, tá certo? E quando, aqui ele já tá bufado também, deixa eu ver, isso aqui é qual, ah não, aqui é a passiva, né? Porque ele aqui já tá balanceado, tá? O balanceamento ainda não chegou no servidor chinês, ainda só tá no servidor de teste, né? Redução de custo de energia, o autobuff na skill 2, na skill 3, né? Que é aumento de dano de ataque físico dele. Quando ele usa skill 2, aumento de roubo de vidro, quando ele usa skill 3. Não sei se vai ser acumulativo, né? Com a passiva que ele fica ativando as skills dele extra. E se for, é, aqui é basicamente, ele ganha um turno extra com 65% das vezes que ele citou aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui o Aiori. Eu não sei se vai ser acumulativo, né? O roubo de vida e o bônus de ataque físico, quando ele ativar passivamente. Eu acredito que sim, vai tornar ele mais perigoso. Principalmente no enrodada 2, 3, né? E tal. Então aqui ele vai jogar, infelizmente ele tá jogando contra os bots, né? Mas enfim, olha só. Aqui ó, tá vendo ó? Skill aqui de custo 1, né? E aqui permanece ainda custo 2. Esse skill de custo 1, ele teve uma redução de dano pra 200% e ele aumenta o seu ataque físico toda vez que ele usa aparentemente permanente ou por 3 rodadas. Ele pode buffar até 3 vezes, aparentemente infinito, tá? E aqui ele aumenta o roubo de vida também, se não me engano 10%, alguma coisa assim. Então ele usou o skill dele, ó. E ele pode atacar passivamente com ataque base ou outro, ó. Ele deu ataque base, né? Eu não sei se vai ser 50% de chance dele dar ataque base e a skill 2, quando ele usar a skill 3. Ou vai ter tipo 70%, ataque base 30%, uma skill especial. Aqui ele vai usar o ataque base, mas ele não vai dar o ataque extra. Eu não sei também se ele não passou, né? Do 65% de ativação do ataque extra. Ou se ele realmente não vai dar nenhum ataque adicional com a sua skill base. Estamos aqui no treinamento, vamos dar o doble turno ao EODC. Vamos atacar com... Vamos atirar um básico primeiro. Termina sua acção. E fíjense que executa automaticamente uma habilidade. E aqui já mostra os buffs que ele tem também. Buff de ataque físico e tal, que o buff da luna já saiu, tá galera? Então ele vai dar aqui... Ele vai usar a skill 2 dele. Beleza? Ele teve um aumento aqui, aquele tanto de buff que vocês estão vendo aí na tela. De ataque físico. Aí ele já usou a skill 3 dele. Isso aí é muito bom. E aumentou o roubo de vida dele também, ó. O tanto de roubo de vida que ele tem também. Lembrando que... Aqui ele já tá causando dano nos inimigos, dano extra. Quem tá com os duplo raio, ele vai causar um dano extra. Mas fica difícil a visualização aqui. Pra saber quem que vai tomar o dano extra. Ninguém tomou. Ó, alguém vai tá... Tomou um choquezinho, tá vendo que é na lateral? Esse aqui é a ionização. Ele causa dano depois que o inimigo agir. Quem tiver na direita e esquerda dele, na speed, vai tomar dano. Isso aí ele já tem atualmente. Só que agora ele vai causar um dano extra em quem já tá ionizado, né? Que é quem que tá causando dano nos amigos laterais também. Só que aí, ó. A galera aqui já faleceu. Então, complica demais a nossa visualização. Vou usar a skill 2 aqui novamente. Ó, deu um dano extra, tá vendo? Eu acredito que esse dano extra... Veja porque os inimigos já estão com a ionização e a estática, né? Já tá com o debuff da skill 2 e skill 3. E aí ele vai causar esse dano de 400% no level 5. E aí ele deu o ataque base desta vez. Tomou ali, ó. A ionização, os aliados. Aqui ativou só na lateral, quer dizer, tipo ponta da fila. Aí ponta da fila não tem ninguém em uma das laterais dele, né? Da mesma forma que esse aqui é a ponta da fila. Então por isso que ele só ativou em 1, tá? Mas esse aqui já ativou em 2. Ele causou dano aqui em todo mundo e deu novamente outro ataque base, como vocês puderam ver. Ele tá ativando, sei lá, parece que ele tá ativando bastante ataque base. Então esse aí é um pouquinho da gameplay do Aiori Divino. Comenta aí o que você achou da sua gameplay. Eu, pra falar a verdade, não acho que ele vai virar meta. Mas pelo menos vai dar pra brincar com ele. Vai dar pra dar uma zoada com ele. Jogar com uma Persephone, com alguém com redução de dano. O problema dele mesmo é a sua sobrevivência, que é muito baixa. E vamos ver se ele também ganha buff, tá? Quando ele dá assistência, se eu não me engano, ele ganha buff de resistência a dano mesmo. E também não deu pra testar aqui no Shield, quando, na descrição das notas, quando ele ataca alguém que tem Shield, tipo o Shiryu Divino, tipo o escudinho do Shummm, ele vai causar um ataque, pelo que parece garantido também. Mas isso eu vou trazer pra vocês semana que vem, quando ele chegar nos duelos sagrados para teste, beleza? E se chegar semana que vem. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi um pouquinho da gameplay do Aiori Divino. Se vocês não viram o vídeo da manhã, eu apresentando um pouquinho sobre os bugs, né? Que tivemos aí essa semana, o que a GT vai organizar por causa desses tantos de bugs que teve, da Arena de Honra que não atualizou, sobre a humidade do lutador. Fica ligado no vídeo anterior também, beleza? Além de eu apresentar a skin, que não é do Poseidon, né? Que eu achei que seria do Poseidon, mas já é a informação que vai ser do Shukyo. Ele chegou aqui no servidor chinês sem a sua skin, mas no global provavelmente deve chegar aí com a sua skin, beleza? Vou ficar por aqui para mais vídeo. Vai ter esse indicado nos cards, como alguns outros também. Esse aí na tela, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.